No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, sonegação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer, todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.